Qualidade é uma palavra derivada do latim qualita atis, que significa a natureza das coisas. Produtos e serviços de alta qualidade são aqueles que oferecem um grau de precisão, de perfeição, capaz de atender aos anseios, expectativas e necessidades particulares de cada um de nós. Hoje, a qualidade também está ligada à experiência de satisfação que um bem de consumo ou atividade pode proporcionar. O arquiteto William Barros acredita que a qualidade de bons projetos de interiores impacta positivamente nos espaços e na vida das pessoas que compartilham estes lugares. Ao assinar a reforma de uma casa em Mojiguassu, cercou-se de parceiros com o padrão de qualidade ideal para levar contemporaneidade aos ambientes, melhorando a circulação, integrando espaços de convivência, proporcionando conforto e muito acolhimento. Depois de tudo pronto, nos convidou para conhecer todas as mudanças e conferir o quanto a qualidade foi transformadora. Como se trata de uma família com um casal e dois filhos, e a necessidade deles era ter um ambiente o mais amplo possível, integrando a sala de jantar com a sala de estar e uma lareira que a gente criou aqui para o ambiente, esse foi o partido que nós tivemos para criar esse projeto. Para conseguir a qualidade que desejava, trocou antigos revestimentos por pedras naturais e madeira e usou novos objetos de decoração e mobiliário Ártese. O mobiliário da Ártese aqui nesse projeto foi fundamental, onde nós conseguimos diversidade de modelos, texturas, materiais diferentes, onde a gente consegue estar compondo, mesclando do material para o outro, tornando uma sala única e contribuindo para esse conforto do espaço. O William ressalta a qualidade de sua parceria com a Ártese, responsável por entregar projetos que atendam às expectativas de seus clientes. É uma parceria que já dura mais de anos, é algo que para mim só vem a somar com a parceria com a Ártese, onde a gente consegue estar encontrando uma variedade de produtos, os clientes ficam sempre muito satisfeitos com o atendimento, com os materiais entregues pela Ártese, com o pós-venda e esse é um combo muito interessante, para a gente é algo que é tranquilo trabalhar com a Ártese. Para ele, a decoração é muito importante na arte do bem viver, criando espaços onde as pessoas gostam de estar e de aproveitá-los ao máximo. A decoração na arte do bem viver, para mim é super importante, onde a gente consegue estar trazendo todos os elementos, trazendo esse conforto, esse aconchego para o cliente, com essa composição de texturas, materiais, decoração, tudo isso unificado, trazendo o melhor resultado para ele. É saber que a gente acertou no resultado, onde a gente sabe que toda a composição, todo o mix de materiais e conforto que a gente conseguiu trazer para o cliente, a gente conseguiu fazer com que ele aproveite e usufrua cada cantinho, cada espaço, seja no canto da lareira, seja o carrinho bar, a gente tem esse espaço todo utilizável e aproveitável pelo cliente. Ártese, Lar de Vivre.